Fala galera, aqui é o Wagner Rambo do canal WRKits e esta é mais uma Fast Lesson. Na nossa última videoaula ensinei o projeto de um filtro passa-altas ativo profissional e mostrei uma função em MATLAB para projetar o filtro. Todos conferiram uma função que retorna o gráfico de módulo e fase do filtro e também a função de transferência e suas respectivas atenuações. Também já mostrei para vocês uma dica de um genérico do MATLAB que é o SILAB. Estou com ele aberto aqui e o que eu fiz foi criar uma função agora em SILAB para projetar filtros ativos passa-altas do tipo ChebCheb tipo 1 para aqueles que tem o SILAB conseguirem projetar os seus filtros também. Estou deixando então o conteúdo desta Fast Lesson para download na descrição do vídeo. Baixe ele e utilize. Vou mostrar aqui rapidinho um exemplo. Então, abrindo aqui o SciNote do SILAB, eu tenho três arquivos que estão para download aí na descrição. Estas duas funções reservadas aqui são necessárias para o projeto de filtros aqui no SILAB. É um pouco diferente do MATLAB, mas não precisa se preocupar em entendê-las, pois o que precisamos é executá-las antes de executar a função final do filtro. Então, para executar as funções, esta ANALOG TRANS, eu dou um PLAY aqui e ele mostra aqui no console que foi executada. Agora, esta função aqui, POLYVAL, também damos um PLAY e ele também diz que ela foi executada. Agora, podemos utilizar normalmente a função do filtro, HIGHPASS. Então, eu fecho tudo, CLEAR ALL, eu limpo as variáveis, fecho todas as janelas e limpo o console. Aqui é a resolução, as casas de precisão, FORMAT. E aqui, vamos colocar os parâmetros para o projeto do filtro. Então, como é um PASSALTAS, vamos colocar um A máximo de 1.8 dB. Para exemplo, um A mínimo de 10 dB, um ωP de 10 kHz. ωP é a frequência de passagem, como abordei naquela videoaula. E o ωS, que é a frequência de corte, de 2 kHz. Como é ω, estamos utilizando, então, radianos por segundo. Para converter para Hz, é 2 vezes π. E π no CLAB é %π. Então, 2 vezes %π vezes 10.000. E 2 vezes %π vezes 2.000. Agora, é só selecionar tudo com o CTRL A, dar um CTRL C para copiar e colar aqui no console. E ele já executa todo o projeto para nós. Os cálculos complicados já foram todos feitos. E ele gera o gráfico de módulo e fase. E aí está o nosso filtro PASSALTAS, CHEBCHEV tipo 1. Bem bacana aqui no CLAB também. Conferindo aqui as nossas atenuações, aproximadamente. Dando um zoom aqui no gráfico, temos aqui em 10 dB. Aproximadamente os 2 kHz previstos. E aqui em 10⁴, que é 10 kHz, temos, se vamos imaginar aqui, mais ou menos 1.8 dB mesmo. Aqui está o 0 dB. Então, aqui ele retorna as atenuações. Então, menos 1.8. Neste mod aqui, menos 11 dB. Ficou um pouquinho abaixo, mas está ótimo. E aqui, bem embaixo, uma atenuação bem abrupta, como já era previsto. E a função de transferência está aqui. Então, é isso. Aí vai mais uma função, como dica para vocês, para projeto de filtros. Lembrando que esta função pode ser usada para projeto de filtros passivos também. Tanto para projeto de filtros ativos, como projeto de filtros passivos. Confira o wrkits.com.br. Temos diversos produtos para projeto de filtros. Temos amplificadores operacionais, resistores, capacitores, a preços exclusivos e várias promoções. Vou ficando por aqui. Essa foi mais uma Fast Lesson do seu WRKits Channel. Agora, clique em gostei e compartilhe com todo mundo o conteúdo do nosso canal. Se ainda não é assinante, se inscreva para concorrer a prêmios. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Aquele abraço e até a próxima. Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WRKits, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br Siga-nos no Twitter, arroba Wagner Rambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões e elogios para wrkits.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkits.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WRKits. Robótica sem obstáculos.